O governo do Estado e o Exército deram início nesta segunda-feira às comemorações da Semana da Pátria em Curitiba. Realizada em frente ao Palácio Iguaçu, a solenidade contou com a participação de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, integrantes às forças de segurança do Estado e autoridades do governo, além de alunos da rede estadual de ensino. Durante o encontro também foi acesa a pira com o símbolo da pátria. Na abertura das celebrações da Independência do Brasil, 120 estudantes de oito colégios cívico-militares, além de quatro escolas de educação especial, participaram da cerimônia. Extremamente importante para a nossa nação e principalmente para as nossas crianças. É o resgate da cidadania para eles, eles estão retomando aquilo que a gente ensina em história, em geografia, em português, enfim. Então é uma retomada do momento para essas crianças. Começa pelo respeito, pelos símbolos da pátria. A gente tem que ter isso, tem que ter orgulho de ser brasileiro, tem que ter orgulho de ser paranaense e é o que é ensinado em nação cívico-militar. Combinando com isso, com a melhor educação do Brasil. É dessa forma, disciplina, foco, que a gente consegue ter resultados melhores de aprendizagem para os nossos estudantes. O tradicional desfile de 7 de setembro será na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico em Curitiba, com o início às 9 da manhã. A expectativa é que seja mais uma cerimônia muito bonita, coroada de civismo, de patriotismo. Teremos as escolas, teremos o nosso desfile militar com todas as tropas da guarnição de Curitiba, totalizando quase 5 mil homens. Botaremos nossas viaturas militares, material de emprego militar. Teremos a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira. Então será uma grande comemoração que culmina com a nossa Semana da Pátria. É um exemplo que o nosso povo está dando para o nosso país. Quer dizer, a independência que foi há 200 e poucos anos atrás, traz aquele grito do nosso imperador na época, tornar o nosso país independente. Todo mundo vai desfilar em homenagem ao nosso dia, o dia magno da nossa independência do Brasil, que é 7 de setembro. Você está convidado, venha! Vamos ao seu tempo! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL